E aí, galerinha que tá me assistindo, eu acabei de fazer uma resposta pra música Pode Falar, do 144K. Se você gostar, não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal. E, gente, uns amigos meus estão lançando uma música muito, muito, muito maravilhosa, muito foda. Então eu quero que vocês vão lá no canal deles e confiram a música. E comentem lá, vim pela Gia, vou estar respondendo o comentário de todo mundo que fizer isso, beleza? O link da música tá aqui no cardzinho e aqui na descrição também. É nóis, espero que vocês gostem. Gasta o meu tempo, eu tô aqui pra escutar Não é só do seu jeito, tenta me mostrar Eu já falei mil vezes pra você mudar Da outra vez eu falei, vem cá Mas agora eu acho que não vai dar E não deu tempo de falar E o que eu quis dizer, cê não quis escutar Foi curto o meu tempo, mas percebi Sua mensagem eu recebi Tá aqui Confessa pra mim que o drink que eu bebi na noite passada foi bom Foi ele que me deu coragem, tirou a ideia de você poder dizer Não, mas a noite caiu, você fingiu que não viu Só sei que o drink que me fez bem me queimou também Já me fez tanta lembrança, mas você não vem É que esse é o momento pra eu te falar Que esse é o meu jeito, eu vou tentar mudar O amor faz a gente tentar melhorar Da outra vez não quis escutar Mas agora eu quero te ouvir falar Mas agora eu quero te ouvir falar O tempo é curto pra explicar Mas eu quero te ouvir falar Eu quero te ouvir falar Que esse é o meu jeito, eu vou tentar mudar O amor faz a gente tentar melhorar Da outra vez não quis escutar Mas agora eu quero te ouvir falar Mas agora eu quero te ouvir falar Gasta o meu tempo, eu tô aqui pra escutar Não é só do seu jeito, tenta me mostrar Eu já falei mil vezes pra você mudar Da outra vez eu falei vem cá Mas agora eu acho que não vai dar